Eu sei que ontem a gente ficou sem, me desculpem, mas cá estamos nós com mais um episódio da nossa incrível série de State of the K. E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dessa série incrível. Se você tá caindo aqui de paraquedas, State of the K é um jogo de sobrevivência no mundo de apocalipse zumbi. Tem uma playlist no top da descrição, clica aí que você consegue assistir tudo e não vai se perder. Isso é muito importante, porque senão você vai ficar aqui assistindo e não vai entender nada. O link da playlist tá aí em cima. Sempre falo com vocês, mas é importante falar, o YouTube não gosta de séries do YouTube. Eles prejudicam os canais, ele fala, seu canal você tá fazendo certo de jogo, maldito! E aí foda o seu canal. Então eu preciso da sua ajuda, não custa nada você deixar o seu like, um comentário bem fofinho, sabe, Patife? Muito bom! E recomendar pra alguém. Compartilha no seu Facebook, no seu WhatsApp, no Twitter. Mano, me ajuda demais e não te custa nada! Então por favor, faz essa, tá bom? E vamos embora então! Nossa, eu preciso me achar um pouquinho aqui, eu tô um pouco perdido. Nosso depósito está evoluindo, a gente parou com 1.380 de recursos, beleza. Eu aprendi algumas coisas, eu tô jogando bastante. Eu avancei um pouquinho na minha, principalmente na minha comunidade do Facebook, né? Porque tá tendo live todo dia, então se você ainda não curte... Live todo dia no Facebook, se você ainda não curtiu, curte lá. E eu preciso vender esses itens aqui, eles têm um valor alto. Vamos dar uma olhadinha em como é que estamos de missão. Eu creio que tem missão do Miá. O Miá é aqui, né? Eu tô trocando totalmente as comunidades. O Miá é aqui, o Miá tá aqui. O Miá não tem missão, ok. Nenhum deles, inclusive, tem missão. Tem uma pessoa perdida dos mecânicos da cidade e a gente precisa sobidar alguns materiais para o grupo dele. O Javier tá pedindo materiais. Ok, é o seguinte, a parada está muito louca. Eu acho que eu vou limpar mais uma estação de peste, certo? Deixa eu ver como eu estou de arma. Eu não tenho arma pra isso. Eu precisava desses Assault Rifles aqui, mas eles estão todos danificados. Pra isso eu preciso construir... Mano, eu preciso dar um jeito de levantar a ponta. Eu preciso fazer moral com a galera, velho. Essa é a parada, tá ligado? E pra eu fazer moral com a galera vai ser o seguinte, então. Eu tô bem equipado. Eu vou... O Lamar tá me seguindo. Isso é interessante. A gente vai pegar aqui o Lamar. Deixa eu só dar uma olhada nos equipamentos do Lamar. Beleza, tá interessante também. Eu vou jogar com a M por enquanto. É, e o negócio é esse. Vamos... Vamos dar uma explorada, velho. Eu preciso... Eu tô bem de materiais. Eu preciso realmente ganhar mais... É... Mais influência, né? Não adianta eu me esforçar muito se não ganhar mais influência. E aí, meu herói, ainda não. Bom, então vambora. Tá certinho, essa é a dupla mesmo. E vamos embora, ganhar um pouco mais de... Se eu eliminar a infestações, eu melhoro minha moral. Eu posso aprimorar minha sala de rádio. Pode ser uma das coisas que eu vou fazer também. Bom, vamos explorar, né, velho. Não tem muito o que fazer, não. Eu vou pegar esse binóculo, que eu ainda não peguei. Como é que tá? Tem combustível. Vai chegar até... Vamos chegar até aquele ponto de observação. E é o seguinte, mano. Aprendi coisa pra caramba. Aprendi como funciona o co-op. Eu joguei em live com o Drizzy. É, eu passei pro Igor editar. Então o Igor vai editar um pouquinho da jogatina. Vai ser totalmente fora da série, tá? Mas eu vou colocar a minha experiência jogando em live no co-op do jogo, tá? Jogou eu, o Drizzy e o Ratão. Foi bem divertido. E quando você joga em co-op, você ajuda a base do seu brother, né? Então a sua base não evolui. Por outro lado, o seu personagem evolui. Então é uma maneira de upausa. Tem alguma coisa invisível ali, vocês viram? Pega sem meu carro mesmo. Eita, pô. Já se prepara que a treta aqui vai comer, mano. Vambora. Pega aí, eu vou pegar daqui. É bom quando eles se distraem com um, que o outro pega por trás e arregaça, né? Mentira, que é uma viatura. Mentira, velho. Caraca, um cacetete, mano. Que da hora. Vou até equipar ele aqui, gostei. Tá cheio de combustível. Puta, muito bom, velho. Eu vou levar essa viatura embora. Eu vou até deixar meu carro. Você tem que depois conferir se tem alguma coisa no porta-mata. Bom. Beleza, tem um comerciante. Isso é uma coisa interessante. Quando tem um comerciante, isso é uma coisa que eu aprendi. Tá pra ganhar muita influência com um comerciante. A gente tá começando a se planejar mudar de base. Suprimento de água, bônus de moral e um custo diário de combustível, né? Você tem que mandar combustível pra cá. Aumentar o modo de inspeção. Ali tem uma substação de energia. Ali acho que é um ponto... Nossa, ali pode ser um outpost? Sério? Ah, é um posto avançado, né? Tem mais um só pra explorar. Nossa, muito lugar infectado. Tem mais dois lugares aqui. Ali é uma casa de madeira. E ali uma casa sem descrição. Beleza, achei a viatura foi algo interessante. Eu não sei, eu não vi se tinha nada aqui, né? Pra lutear. Deve ter lute nesse lugar. Queridos, eu vou só tirar meu mouse aqui do fio. Porque o fio eu tenho que deixar ele carregando. Mas ele... Ele trava o meu mouse um pouquinho. Eu vou mudar aqui a mesa do meu setup. Vai melhorar um pouco pra eu conseguir... Movimentar a mão. Vamos lá, vamos começar explorando aqui. Tem os dois sacos aqui, beleza. Não tem muito zumbi por perto. Eu vou só tacar o pé daqui mesmo, mano. O mais rápido possível. Era uma torre que eu precisava pegar pra ter um pouquinho mais de noção. Vamos explorar essa... Essa fábrica de energia. Ver se eu encontro um loot interessante lá. Como eu falei, a gente precisa de uma base melhor. Realmente é bem handy. Então tem aqui, substração de energia. É uma fonte de energia, dá bônus de moral e tem um custo diário. Para tomar é necessário 2 mil. Espaço de posto avançado. Eita, alguém tem missão. Líder ou arsenal. Pare com o Joe para argumentar com esse plano. Confira algumas casas na área. Escolha uma base nova capaz de comportar um arsenal. Tá, então beleza. Eu quero esse plano. Essa é uma das coisas que a gente tá seguindo. Mas eu sei que eu não vou conseguir achar nenhuma muito barato nesse esquema. Estação de energia talvez fosse interessante. Tem um outdoor aqui por perto. Mas tem negociante, não tem? Balas para uma amiga. Atividade sobrevivente. Materiais para todos. Qual que é esse? Não. Pare com o Grant sobre dar um pouco da munição para o grupo. Por caralho. O cara quer que eu vá lá longe e dê... Vamos ver esse cara aqui, vai. É foda, né, mano? O cara quer que eu atravesse o mapa e dê munição para ele para ele continuar sendo nosso amiguinhos. Meu Deus, mano. Cara, então. Eu tô saindo sem loot, né, velho? Eu não posso sair daqui. Tem uma cabana por aqui e um celeiro. Vamos na cabana primeiro? Ô, louco, a viatura é boa, hein? Não dá bem o bagulhinho. Cabo em quatro, porta-malas legal. Gostei, gostei de achar. E ali tem o celeiro, beleza. Vamos começar a limpeza por aqui. Ele me viu, mas me ignorou, então... Caralho, contei meus bagulhados três? Eu não lembro de mim daqui, não. Queria agradecer a todo mundo que tá curtindo a série, digas de passagem. Recebi um feedback muito legal na internet esses dias. E fazer uma série no YouTube, vocês sabem, que é uma parada... Mano, eu sempre quis fazer. E achar esse formato meio maratona de Netflix. Eu fiquei muito feliz em estar trazendo isso aqui pra vocês. Vocês estarem curtindo tanto, né? Eu tô bem empolgado mesmo. E é isso aí. Vambora. Só queria comentar mesmo. Às vezes eu esqueço de agradecer vocês. Vocês são um pica pra garai. E eu tenho que agradecer, mano. Vocês realmente são picas. Vambora. Achamos mais um container, uma maleta de segurança. É um modificador que pode ser interessante. O que eu posso dropar? Eu vou dropar um desse, que eu tenho muitos. E vamos aí. Isso aqui vai deixar a gente um pouco mais lento, mas não tem problema. A gente vai sair agora, guardar na viatura. Deixa eu dar uma esvaziada. Preciso guardar isso aqui, que não vai estacar. Isso aqui não vai estacar. Isso aqui é pesado. Beleza. Vamos lá. Dá pra explorar já. Depois que coisa eu troco de personagem. Ah, eu queria ver se dá pra evoluir isso aqui. Não, porque eu não tenho partes de circuito. Pega esse aí, malandro. Beleza. Deve ter comida, munição. Olha, se eu achar uma munição... Eita, nós. 5 zumbis é sempre inesperado, né? Então, a gente pode achar comida, munição... E sempre ter algumas coisinhas extras perdidas. Então, vamos aproveitar. Porque a mochila dela tá lotando, mas a dele tá vazia. E eu tenho que treinar essa galera aqui, pra eles começarem a liberar as habilidades heróicas deles. É sempre interessante, né? Aqui em cima tem mais coisa. Tem zumbis aí, ó. Lamar, cuida deles aí pra mim, mano. Tem uma caixinha aqui, outras duas ali. Vai faltar uma ainda. Tô olhando lá embaixo pra ver. Mas, nossa, o jogo tá bonito. Eu não sei por quê. Acho que é porque eu tava jogando multiplayer. E aí, acho que deve dar uma nerfada gráfica. E aí, eu tô sentindo um impacto. Agora a gente tá jogando solo. Tá bonito, gente. E tá de dia também, né? Cara, o jogo podia, sei lá, ser tipo 30 minutos de dia e 10 de noite tava suficiente, mano. Assim, a noite ser bem intensa, sabe? Mas ser mais curta. Consumível. Aprendi habilidade é um livro de medicina. Ah, ela já atingiu o número máximo de habilidades. Beleza. Então, a gente já pode... Ih, o Lamar tá com sono, véi. Que merda, hein, Lamar. Nossa, ele tá bem zoado. A gente precisa realmente ir pra base e guardar o Lamar. Ah, sabe por que ele tá cansado? Porque eu tava jogando lá na comunidade do Drizzy, né? Tava falando pra vocês do multiplayer. Então, o multiplayer é bem interessante e tal. Você joga no jogo do seu amigo e ele fica... Ah, não, mano. Não, não. Eu tava usando com a comunidade do Facebook. Ou é? Bom, ele tá cansado provavelmente do último vídeo mesmo. Porque eu não devo ter colocado ele pra descansar tempo suficiente. O cardíaco dele aumentou mais um pontinho. Isso é interessante. Nossa, eu odeio quando eu não acho caixa. Tem que ficar andando de um lado pro outro, assim. É tão frustrante. Vai faltar uma, quer dizer. Provavelmente é a sacola de munição que eu tô precisando, né? Porque eu já posso fazer a missãozinha lá dos caras que estão pedindo. E isso vai me dar um pouquinho mais de moral. É foda, né, mano? Ali, achei, 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 achei. Pode pular. Bom. Se for a sacola de munição mesmo, eu acho que eu vou fazer esse job. De ir lá e entregar. Eu já tô na metade do caminho. Eu vou lá e entrega a munição pros caras. Vai me dar um pouquinho mais de moral. É isso mesmo. Quem pediu a munição foi materiais, balas para um amigo. Fale com o Grant sobre dar um pouco da munição pro grupo dele. O Grant tá aqui. E talvez dali a gente possa até... Mano, precisava pegar um outpost mais perto daquela região, né? Eu vou até jogar com ele. Ele tá cansado. Mas eu já vou fazer esse job, mano. É um job rapidão. Ele tá com sono. Puta que merda, né, velho? É aquilo, né, mano? Esse é um jogo de gestão de pessoas e recursos, né? Bom, eu vou seguir por essa estrada. Eu marquei, né? Ai, meu Deus. Esvaguei a cabeça dos zumbis de cima. Eu fiz um pêndulo com o carro. Ai, não. Nossa, eu pensei que tinha tomado meu carro. Cara, eu acabei de ver uma marcação ali, ó. Esse carro é bom, velho. Meio difícil de pilotar, mas é bom. Tem missão aqui. Vocês sabem que eu tô insistindo por causa disso, né? Provavelmente ele tá precisando de ajuda. Eu tô muito cansado, velho. Eu não devia estar insistindo. Luta. Derrubada, aprimorada com armas. Boa, já gostei. Armas contundentes, né? Então, martelo, taco, tudo isso, ele... Machuca mais. O Bert tem que negociar. Fale com o Bert. Claro, eu tenho uma arma a mais. Se ela te interessa, vamos ver o que o Bert tem. Negociar com o Enclave. Ele tem uma pistolinha, é isso? Porra, é isso que ele tem a mais? A minha missão é comprar a arma dele, é isso? Comprei, era isso. Opcional, veja se tem mais alguma coisa que você queria negociar. Ele vai ter a munição, né? Tá baratinho, eu vou só comprar pra fazer a missão. Quero ver qual é que é. Ué, não tem mais... Ah, não, porque eu tava em armas. Ah, foda-se, eu não tenho mais nada pra trocar. Tá me dando ali, 20... Comerciante ambulante. Beleza, tem um ambulante lá perto, isso é interessante. Os ambulantes têm bastante dinheiro, Mas pra isso eu preciso ter... Eu preciso passar na base e sacar meus objetos de venda, né? Tudo bem, então. Vamos continuar avançando, eu vou pegar esses... Opa, vem, vem, amiga. Carro novo, rápido e com canque cheio. É exatamente o que a gente precisa, né? Galera pedindo ajuda, mas acho que não é o momento de eu ajudar ninguém, não. Obviamente eu tô jogando por renome, Pra poder comprar minha base melhorada. Eu odeio quando o NPC vem do mesmo lado que eu. No carro. Porque a gente fica, tipo, abrindo os dois a mesma porta, tá? É muito inútil isso. Mano, eu vou consumir bastante combustível até lá, hein? Se eu abrir a possibilidade de pegar mais um outro... Bom, é que aí depende, né? Porque eu tô pensando realmente em pegar uma base mais pescilada. É bom que todo zumbizinho que eu vou atropelando também me dá uma influenciazinha, né? Nossa, 600 metros ainda. É a próxima cidade. Meu amigo. Opa, grandão. Pelo barulho, eu sei que é um grandão. Esse circo aqui da estrada é sempre embaçado de passar, né? Nossa. Aí é a coragem, hein, mano? Mandar uma sireninha é só ver as hordas me seguindo, filho. É da hora porque dá muito pra puxar uma horda gigantesca e mandar todo mundo atacar alguém, né? Isso é muito legal. Aí, vamos lá. Eu tô com saco de munição. Sim, eu gostaria de entrar. Quem que eu tenho que conversar? É com o Grant, não é? Não, não é com o Grant. Não é com a Amy. Sai do meu pé, Amy. Gente, alguém mata o Tumbi, pelo amor de Deus. Aqui, acho que podemos ajudar. Peraí, vamos ver o que eles têm pra vender. Porra nenhuma. É, eu vou ter que ir no Mercador Ambulante. Esses Mercadores Ambulantes, eles têm bastante dinheiro e se eu tiver bastante item pra vender, dá pra farmar um bastante e já começar a planejar a nossa nova base. Ah, será que tem mais coisa por aqui? Cara, eu tô um pouco preocupado com combustível, na real. Oh, meu Deus. Alguém me ajuda aqui. Deixa eu ver se eles têm mais item. Eles estão bem cercados, hein, mano? Essa casa deles aqui tá bem ruim, velho. Eita. A coisa que vai ficar feia. Tá na hora de ir embora, velho. Tem um cofre aqui, vamos ver se é bom. Vambora, vai. É, ele não tem gasolina. Eita, a Amy também tá cansada, velho. Caraca. A Amy não tem gasolina, velho. Onde eu achei gasolina? Será que eu deixei no carro? Ou não tem gasolina? Acho que eu peguei um kit de reparo, né? Não peguei gasolina. Não, eu peguei kit de reparo. Vambora, vai, garoto. Tá um pouquinho preocupante a situação, mas acho que dá pra chegar de boa. Percebo, pelo menos que é do outro lado do mapa, velho. Esquerda, reto, toda vida. Beleza. É, eu acho que o meu combustível não vai dar, não. Se eu passar por algum posto, eu vou ter que parar. Algum tanque, posto, sei lá. Talvez até trocar de carro. Tô preocupado. Tô realmente com pouco combustível e a galera tá com sono. Tô um posto ali, ó. Tô um posto ali, ó. Beleza. Foi tenso, foi tenso. Tô bem preocupado com a gasolina, velho. Porque se eu não tiver gasolina, eu não vou chegar, né? Beleza, exatamente isso que eu precisava. Pode trocar pro Lamar? Não, sai, M. Sai, M. Sai, 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 sai. Os dois itens eu vou pegar. Beleza. Vamos abastecer. Está escurecendo, jovens. Estamos já chegando no período da noite. Tudo bem. Ih, esse carro... Ah, esse aqui é a lanterna, sim. Eu pensei, nossa, perto do F vai ligar a sirene. Mas não liga, não. Eu poderia já explorar esse lugar, né? Vamos. Aí tá tranquilo. Antes que eu enlenteça, pode ser um último loot aí. Aí eu vou passar... Ai, que saco. Tá, só tem duas coisas pra lutear. Eu já lutei uma e a outra tá aqui. Então vambora. Ó o zumbi ali na porta. Tentar não fazer barulho. Lutear na moralzinha. Faz um saco de gasolina. Deixa eu ver se eu consigo guardar isso aqui. Não consigo. Ai, que cacete. Pensei que era M, velho. Cara, agora não tem mais pausa, velho. Se eu parar... Se acontecer algum desastre nesse caminho, eu atropelar um explosivo, qualquer merda. Ferrou, mano. Mas ferrou num nível, assim, absurdo. Agora é tipo assim, é ir embora... Sem pensar na manhã. Posso ir reto nessa estrada aqui. Tem que ter travado o meu carro. Fiquei no verdadeiro choque. Tá, agora que eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu atropelar um pedidão... Sem intoxicar meu carro com qualquer coisa, velho. Tô muito lascado. Nossa, como eu tô lascado. Eu morro na hora. Na real, é que qualquer fedidão aqui me mata na hora. Olha o meu carrinho ali. Olha o meu carrinho ali. Vamos chegar. Tá tranquilo, tranquilo. Ali é um ponto de pestilento. Eu tô apontando também que, assim, eu preciso... Eu preciso de armas melhores pra destruir esses pestilentes, né? Eu acho que, tipo, três ou quatro granadas explode um. O que agilizaria bastante o meu processo. Tem que ser quatro. Temos um daqueles zumbis sirenes. Os berrantes. Cara, eu tenho o táxi de um lado e o carro da polícia de outro. É muito estereótipo de filme de zumbi, né, velho? Beleza. Deu bom, deu bom. O louco, a Amy tá nervosa, hein, mano. Vem, vem, vambora, vai. Tá lá na frente que ela tá com um pouquinho mais de energia. Vamo lá. Guardar minhas coisas. Guardar isso aqui também. Dispensar o seguidor. Trocar de pessoa. A gente agora vai com... O Vince é herói. O Joey é herói. E o Mia é herói. Vamos com o Joey por enquanto. E dá até pra ir só... Nossa, ele tá com tudo quebrado? Sério? A arma, a pistola? Meu amigo. A situação está crítica nessa base. Tá tudo quebrado. Eu preciso urgente de uma oficina. Urgente, né? Pra consertar as paradas. Guarda isso, guarda isso. Guarda tudo que ele tem aí na mão também. Tem coisa de patch. Tem a parada toda. Eu preciso de uma nova porra arma pra bater. Tá aqui. Cutelão. Taco de beisebol. Lâmina. De máquina de cortar. Machadinha. Eu gosto da machadinha. E por via das dúvidas, eu vou levar um revólver também. Pode ser um revólver mais simples. Mano, tá tudo cagado nas minhas armas, velho. Meu amigo. Que situação terrível. Bom, 10 balinhas também. Tá suave. Quantas munições cabem? Nem sei. Capacidade 10. Ele tá com um pente de arma cheio. Aí, beleza. Agora vem a parte importante, que é o quê? Os itens para vender. Eu vou vender essa mochila. Isso. Esses aqui também. Eu tinha uma pilha de livros. Eu peguei, peguei. Tudo isso aí vale uma boa grana. O vendedor ambulante tá por aqui. Não tá? Comerciante ambulante. Tá ali. Então, eu vou mandar... E aí, leva mais. Eu vou levar mais alguém, velho. Que a gente já vai sair pra caçar. Vim, isso vai ser tu, mano. Recrutar o seguidor. Os dois são fortes, velho. Essa aqui é uma das duplinhas mais fortes que eu consigo. Deixa eu só ver como que o Vince tá de equipamento. Porque ele tá levando a escopeta e um pouquinho de munição. Beleza. Dá pra ir. Vem cá. Deixa eu ir com o Vince por enquanto. Só pra eu depositar uns itens e garantir espaço no inventário. Ai, a faca dele tá quebrada, velho. Já anoiteceu mesmo, então eu tô tranquilo, tá ligado? Eu vou gerir bem os meus equipamentos. Porque, pelo menos assim, eu evito surpresas, né? Ah, vai pegar uma... Cucri. Da hora, espadinha. E aí, pode voltar pro Joe. O Joe vai coordenar essa missão aqui. Vamos de viatura. Gostei da viatura. Ela é rápida, tem um porta-malazinho, tá suave. Eu precisava de algum veículo, tipo uma van e tal, né? Substei aquele táxi, mas tudo bem. Por enquanto tá tranquilo. Aqui, local ali tá suave. Dificilmente vai ter... Uma hora da mais chata do zumbi por aqui. Uma infestação. Vista cheia de infestação, velho. Como esses dois são mais porradeiros, eu até podia sair fazendo uma limpa, né? E aí, Ted? Cara, eu vim negociar. Nossa, mas ele não vai pagar muita coisa, não. Beleza. E eu falei com ele, eu vendi tudo, mas eu não vi se ele tem algo. Eu sei que eu tô com 1.850 de dinheiro, já dá pra eu comprar aquela base melhorada. Ele vende gerador solar. Nossa, esses caras sempre vendem umas paradas muito loucas, né? Estação de solda. Eles são os itens que eu vendi. Ah, tá suave. Cara, o negócio é o seguinte. Eu tô com meus dois melhores, mais porradeiros aqui. E a cidade tá toda tomada. O que eu posso fazer? Vamos pegar esse ultdor aqui. Não vai ter muita coisa pra liberar ele, não, mas tudo bem. Eu vou jogar ele. Vem se cuida aí, que eu vou subir Eu tô... Mano, eu tenho muita impressão de que eu já marquei tudo que tinha pra marcar daqui, mas tudo bem Caralho, bicho, tretou aqui, velho O radinho fica, eu não dou muita moral não, porque é muito chit-chat, sabe? Os caras ficam batendo muito papinho às vezes, falando muita besteira Eu sei que, porra, quando você tá jogando é legal pra caralho, é Maggie Mercilio, mas quando você tá... Mano, por que esse lugar fica marcado no meu mapa? Bugou muito esse bagulho, velho Ah, então, o Joey tá com essa missão aqui Então, mano, essa é a base que eu queria? Talvez, vamos fazer o seguinte, vamos pro próximo ponto Eu vou aproveitar que eu tô com os dois, velho Eu vou procurar a nova base Eu acho que, realmente, a gente tá numa hora de... A gente tá na hora de evoluir, né, velho A gente precisa procurar um lugar melhor pra gente se estabelecer Aquele outdoor realmente precisa parar de aparecer Porque não é a primeira vez que eu subo nele e ele não tem nada pra me mostrar Só que, normalmente, quando você vai nos outdoors, eles somem, né Porque se você olhou o outdoor, já era, eles somem, tá ligado? Agora, aquele ali não tá sumindo nem a pau, velho Até que é uma região meio complicada, eu não gosto de meter tudo pro meio do mato assim, não Deixa eu já vasculhar esse bang Ah, eu tô com bastante ponto, velho Eu tô muito prestes a trocar de base Ah, coincidentemente, bala de escopeta Convince, caiu muito bem isso aqui Vamos ver se eu acho, velho Aí, ó Tivemos um pequeno incêndio de casa e ninguém se machucou Mas perdemos alguns materiais de construção Isso é um saco, né, mano? Beleza Vamos fazer o quê? Faz parte, né O jogo tem que colocar o seu fator de dificuldade também, senão é foda Uma horda Outra horda Põe um outpost ali Casa inacabada Mercadinho Quatro lojinhas Esses lugares são excelentes pra lutear normalmente Horda Veterinária Casa de sobrevivência Ah, Joey Onde você tá indo, Joey? Tá muito louco, velho Ele foi tão longe Que eu não consigo mais trocar pra ele Faz achar ele urgente, né Ele tá indo embora, mano Olha aí Meu Deus Ele ficou maluco Take it easy Maluco do caralho, né, mano? O que éhausia O que éhausia O que éhausia Não pode ser longe Acho que eu olhei Eu acho que eu tô 4 vagas Vamos ver Acho que é esse lugar que eu quero mesmo Tem garantia que ele está seguro Então vamos lá É um castelinho, velho, já gostei muito Ih, tem uma horda aqui dentro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vou até pegar um por um Hum, que ele está Tenso, hein, velho Escuro pra cacete Por enquanto me interessa, velho É uma igreja Do outro lado, eu preciso ir Tem uma escadinha pro terraço Tem zumbi ainda Oh, meu Deus Será que é lá fora? Deve ser lá fora Eu preciso muito saber o custo disso aqui Uma horda ali fora Então, me parece que tá limpo, velho Tem torrezinha, velho É muito bom esse lugar É muito bom O que é você, gordão? Não, mas ainda tem zumbi, velho Pior que não tá marcando no meu mapa E fica difícil, hein Porque não dá pra achar Porra, jogar ele tá me trollando Será que é essa horda que o jogo tá criando? Ah, ali a horda tá dentro Agora acabou Beleza O local pode ser tomado Vamos ver se eu posso realmente Porque ele tá aparecendo muito legal, velho Bom, tem um lote grande Dois lotes externos pequenos Três instalações incorporadas externas Um lote interno pequeno Seis instalações incorporadas internas São quatro vagas Já tem um campanário Pra dois guardas Tem bancos da igreja Cabe cinco pessoas É um ambiente incrível Isso vai nos animar um pouco Porque é um ambiente muito bonito Além do que A gente afasta A gente tá no meio do mapa, velho É aqui Nos mudamos para a igreja Isso é muito The Walking Dead A mudança desmantela a instalação E reembolsa recursos A construção é mais rápida Depois da mudança Pode confirmar Oficialmente, mano Eu quero muito saber Como é que é a experiência agora Ok A galera já veio pra cá A gente vai ter uma noite Provavelmente bem complicada O pessoal tá sem camas Eu acabei de ver ali A galera tá reclamando Por não ter camas Infestações demais Eu preciso limpar as infestações Da região ali Beleza, mano Foi um bom investimento Foi um bom investimento Olha Banco da igreja Ou é mais uma cama Ou eu posso desmontar E transformar em materiais Só que eu vou fazer barulho Mas não tô nem aí Eu vou ter que fazer barulho Eu não tenho muita opção Ah, tá quebrado Precisa consertar Beleza A gente vai ganhar bastante material E vamos começar a construir No externo grande Eu posso construir As paradas maneiras Tipo uma forja Uma oficina É bem legal tudo isso É bom pra aumentar o moral Painel solar Olha, agora eu realmente Eu tenho o projeto do líder Eu posso construir o arsenal Que é o que a gente realmente quer É um dos objetivos Mas eu preciso construir quartos Isso é bem importante Vamos construir uma cama aqui E outra cama aqui A gente vai construir Algumas camas A gente tem quatro vagas Puta, eu preciso ir lá Buscar meus carros Né, velho Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que ir andando? Puta, eu vou ter que... Ai, caralho A viatura tá por aqui, né Ah, não O táxi veio E a viatura tá aqui Beleza Boa, mano Caralho, tô empolgado, velho Ah, o táxi tá aqui A viatura não tá em lugar nenhum Então eu preciso só estacionar a viatura ali Em qualquer lugar E a gente já tá construindo tudo Que a gente precisa por aqui A igreja é realmente bem bonita É isso que a gente só teve Uma visão noturna dela Mas as torres de guarda São realmente bem legais, velho Vamos estacionar a nossa viatura Em alguma das vagas Olha, as vaguinhas são top, mano É topíssimo E o preço é bom, velho Faltam quatro camas Beleza Faltam duas camas Beleza A moral do time tá estável A gente ainda precisa construir mais camas, né Faltam duas camas ainda Vamos construir umas camas lá dentro São duas camas Isso aqui é quantas camas? Duas camas, beleza Ah, mas ele diminui o moral, velho Que merda Bom, já foi, então Construímos camas para a galera Não tem cozinha Puta, não tem cozinha É uma parada embaçada Preciso de uma cozinha Não tem centro médico Cara, não atendeu todas as necessidades, né Ele quer um arsenal Eu vou fazer o arsenal E eu preciso de um centro médico E eu precisava da oficina Tá, ok Não atendeu tudo o que eu precisava, não Porque eu não tenho oficina O que o arsenal faz? Fabrica qualquer tipo de munição E consumíveis de alto nível Mas não com certas paradas Ai, ai Só se eu destruir isso aqui O arsenal é oito minutos Preciso de quatro pessoas A enfermaria é necessária Tô fazendo muito barulho Por isso que tá vindo esse tanto de zumbi aqui É, a enfermaria e a cozinha Não tem muito Mano, a cozinha é realmente necessária Olha, as caminhas são essas aqui, ó Por isso que abaixa o moral Porque a galera tem que dormir ao relento, né E pera que não cabem mais pessoas, né Puta, isso foi meio É, toda base vai ter pontos negativos e positivos, né Nenhuma base vai ser perfeita Então eu vou ter que só me acostumar mesmo com a ideia Aqui pelo menos mata a minha missão Que é a de fazer o arsenal Só se eu tirar a cozinha Pra colocar a oficina Preciso subir o nível do depósito Mano, tem muita coisa pra fazer, velho Caraca, que bizarro, né, mano Aqui eu preciso de quatro pessoas E tem provavelmente duas aqui Podemos tocar o sino Para atrair os zumbis Por que eu atrairia os zumbis pra minha base? Galera tá trabalhando, né Eita porra, né Ela tá bolada Tá É aquilo É bom eu ter mudado de região Eu curto a ideia de ter mudado de região Mas eu Bom, nem uma base vai ser perfeita, velho Falta quanto aqui? Dois segundos Um segundo Beleza Ok, vamos começar São oito minutos pra subir o arsenal E eu vou ficar na necessidade da oficina, velho Agora tem que ver Afeta a moral e o vigor Gerencio o racionamento Cria consumíveis que removem a fadiga Camas externas Sempre tem uma penalidade Requer uma manutenção diária Custa ser, né Três camas Ok Aqui eu posso adicionar mais uma cama Por um custo de materiais Então se eu ampliar as camas Porque olha Eu tenho duas, quatro, seis Eu posso ampliar esse E aí eu acho que eu posso destruir esse E três mais dois, cinco Eu vou ter cinco camas aqui Tá tranquilo Com cinco camas eu destruo esse E faço a oficina Beleza Pra fazer a oficina Eu vou precisar de materiais Então é aquilo Vamos Aqui a gente tem uma veterinária Mano Aqui tem um bagulho de peixe Eu vou segurar Até amanhecer Pra ir limpar Certo? E a gente tem muita coisa pra lootear E ali, por exemplo Tem materiais e tal Tem bastante zumbi vindo aí A gente aumentou A gente aumentou muito o barulho, né Aí a gente foi atacada Normal Esperável Nossa, tem mais velho Eu preciso de ajuda É, o risco de ataque tá muito alto ainda Ah, guarda isso Pega uma marreta Pegar minha marreta Cara Vai ser oito minutos de ataque Até o arsenal ficar pronto A gente vai ser atacada Mas esse plano de melhorar as camas Foi bom Tá sobrando uma cama É exatamente o que a gente precisa A gente precisa melhorar mais um dos dormitórios Mesmo sendo externo Esse ataque vai ser foda Capacidade de carregamento aumentada E eu posso melhorar minha luta Ataque Ataque pancada A ford de letalidade Aprimorada com armas de lâmina Ele costuma usar machadinha Então eu vou colocar aqui Esgrima Beleza O Vince tá pegando O Vince tá pegando nível muito alto Tá interessante de ver Mais uma order vindo aí Ih, tem um dos bichão vindo Tá foda, mano É uma noite intensa, velho Mudar de base à noite Foi uma ideia assim Complicadíssima Três minutos, irmão Três minutos Vamos aguentar Peraí que eu tô bem sem material, velho Quanto custa isso aqui? Seis Se eu destruir isso aqui Não fala Quais que é o recurso Itens utilizados para a construção Serão devolvidos Mais barulho Eu tô sem material Vou precisar focar Em pegar isso aí agora Eu tô com quatro vagas, né Tá muito tranquilo Pra eu achar uma vaga Coloca uma van aí E tudo mais Ah, tá foda A noite está intensa Mas beleza Vai subir no arsenal, velho A gente vai ter armas infinitas, mano É isso que eu tô pensando Mas puta, a oficina vai ser É muito importante também Por isso que eu gastei tanto recurso Não, tá evoluindo Aqui, ó Um minutinho aqui Dois minutinhos aqui A base vai tá, ó Linda, 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 linda O que acontece se eu evoluir? Melhor o aumento do banquete Com a habilidade de cozinhar A enfermar a enfermaria A gente põe Aumenta o benefício Das habilidades Tá, tamo tranquilo, velho É só esperar mesmo Blindagem pesada Suspensão É um kit de veículos pesados Pra polícia A gente consegue melhorar A viatura Pro táxi Não tem Ah, não Táxi tá aqui, ó Mesma coisa Veículos pesados A gente restaura ele Seguramos um ataque tanto, hein, mano Essa missão que eu fiz pro Que eu fiz pro Joey Vai me dar muita coisa, né Ó, líder militar O arsenal Espera o término da construção do arsenal Mano, ele vai ganhar muito ponto Ó, a gente já tá com 1.005 Quer dizer A gente investiu 1.000 aqui E já recuperou 200 É isso? Eu tava com 1.005 120 e pouco Beleza Isso quer dizer que a base É quase que autossustentável, né Tem a torrezinha Que dá pra dois guardas Caso venha uma horda, ó Tum A gente tem visão dos zumbis Ai, meu Deus do céu Quanta porta aberta O zumbis tá entrando Beleza A comunidade tá dormindo bem As camas são exatamente O número que a gente precisa Não cabe mais pessoas aqui Tem uma mão de obra só disponível E a gente agora só realmente Precisa construir a oficina E pra isso a gente precisa De muito pouco material Né Não é uma parada que vai dar trabalho Não Tá começando a amanhecer Nossa Já tá começando a Depressão Estamos depressivos Bom Eu quero muito fuçar no arsenal Quero muito ver o que ele vai me disponibilizar Tem mais um zumbi chegando por aqui Qual é essa? Ah, como é que o zumbi entrou aqui Ninguém viu Eu tenho que aprender onde ficam as portas, velho Essa tá fechada Beleza A gente tá com uma base depressiva Beleza O arsenal tá pronto, velho A gente fez uma missão De um nível elevadíssimo O que ele precisa agora? Produza um explosivo Ou uma modificação de arma no arsenal Puta que Mano Eu posso fazer daqui Ajuste fino Ajusta nossa arma ao longo alcance Para aumentar a precisão Cria munição Cria peça de boca Cria explosivo Destrói E pode pôr modificadores A gente tem, por exemplo, estúdio seguro Armazena munição extra Conteiros genéticos Que é comida Bebedouro Bom, ele quer explosivo A gente precisa de Porra Requisito Força Conhecimento em munição E força Conhecimento em munição, velho Como assim? Algum deles tem isso? Cardíaco Ataque Tiro Maratona Projetividade Luta Inteligência Mano, então Tudo isso pra nada É sério? Nossa Não pode ser Não pode ser sério isso É, eu tô realmente Custando a acreditar É aqui o arsenal Ele quer explosivo E o explosivo ele precisa de Mas o que é esse força? Isso é uma habilidade? Qual é que é? Mano, eu não tenho Puta que pariu, velho Conhecimento em engenharia e força Olha isso, velho Os bagulhos exigem umas paradas Que eu não tenho, bicho Beleza A munição é uma parada interessante Cliquei sem querer Tá Bom, tá num nível crítico As infestações Realmente é um problema A gente vai ter que cuidar Desses dois núcleos pestilentes E das infestidades dos negócios A gente pode vir aqui Nesse outdoor E garantir algumas coisas Mas tudo isso vai ficar Para o próximo vídeo Gostou? Quer mais? Quer hoje ainda? Então taca o dedo nesse like Vai se estourar A gente vai dar like nesse vídeo Eu posso mais um hoje Combinado? Então conto com vocês Muito obrigado por estarem acompanhando a série Mais uma vez Se você perdeu algum episódio Clica na playlist aí Que você não perde nada Queridos, é nóis Um beijo Até a próxima aí Tchauzito